O último final de semana, né, da Pecuária de Goiânia, que tem muitas atrações, além dos shows musicais, né? A gente já viu vários acontecendo nessa semana, esse é o último final de semana. Agora, além de tudo isso, tem um museu que mostra como era a vida na roça, bem antigamente, viu? E a exposição de animais também chama a atenção de pessoas de todas as idades. Você confere agora na reportagem do Lucílio Macedo. Sábado é dia de pecuária e a programação é extensa. Tem show mais tarde? Tem, mas durante o dia, minha gente, tem espaço kids para criançada. E eles adoram também visitar os animais que estão na exposição. Esse é mansinho, hein? É. E qual que é a sensação de ter esse contato direto e tão pertinho assim do boi? Animado, porque nunca passou e tem vontade de ficar aqui o dia inteiro e passar na mão. A gente tem um netinho especial, a gente traz também para aproveitar, para passar a mão, para subir. Aqui é muito gostoso, né? Outra boa pedida é o Museu Agropecuário. Aqui o visitante tem experiência única de sentir como era a vida na roça, as casas antigas, com móveis daquela época, sabe? Um bom programa para toda a família. Estão explicando como que antigamente o pessoal vivia, nossos antepassados, né? Como que era a cama, como que era o chão, como que era o quarto, onde guardava as roupas de cama, como passava as roupas. Então eu estou explicando para ele que ele não pegou, tem apenas 10 anos, não pegou essa geração, não pegou essas coisas antigas. Maravilhoso. Eu gosto de vir para cá ver as coisas velhas, ver histórias, né? Eu gosto de vir aqui ver histórias dos meus antepassados, o que aconteceu antigamente. E no Museu da Pecuária, você tem que conversar com o seu Antônio. Ele é instrutor do SENAR, sabe tudo sobre como é feita aquela legítima rapadura da roça. Aqui, na verdade, ele vai ter uma informação de como é feito. Para ele tentar aprender, ele tem que participar de um treinamento que o SENAR oferece, treinamento de melada, açúcar e rapadura. Tem uma duração de 4 dias, 32 horas. Aí lá no treinamento, sim, lá no treinamento tem possibilidade de ele aprender. A pecuária está acabando, mas ainda dá tempo de fazer aquela visita. E pela manhã ou à tarde, é melhor para quem quer encarar menos movimento. Foi tranquilo nisso, muito bom. É uma pedida excelente você vir para a pecuária hoje, no sábado, para curtir aqui essa pecuária. Está ótima, está excelente. Eu estou adorando. Olha o jornal do meio-dia, o jornal do meio-dia, vou dar um tchauzinho. Vem andar de treinzinho aqui na pecuária, vem. Vou dar um tchauzinho, pessoal. Aê, vem. Aê. Aê. Vai, que coisa. Todo mundo dando tchauzinho para o jornal do treininho. Vamos lá, dando tchauzinho. Aê. Bora, vem para a pecuária. Vem andar de treinzinho. Até o Silvio Santos está lá na pecuária, gente. Você não foi ainda. E o Elias Júnior também está lá na pecuária. Olha só, Elias, você cortou o cabelo, está bonita, hein? Está com look novo, todo arrumado para a pecuária nessa tarde. Ficou bom, Elias. Ficou muito bom, ficou top. Rejuvenesceu uns 10 anos. Boa tarde, Elias. Fala para a gente o que está rolando aí na pecuária hoje. Muito boa tarde, minha querida Mariana. Que bom que você gostou do novo look, o novo penteado, o novo corte de cabelo. Estamos aqui, olha, que maravilha, que movimento, pecuária. Sabadão promete muito, final de semana. E todos veem. Tchau, 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 tchau. Tudo bem? Tchau. Aê. Família, festa da família. Movimentação já é grande por aqui. Muitas pessoas nesse momento, inclusive almoçando. Pessoal aqui, ó. Momento de curtir os prazeres da alimentação. Olha aqui, ó, é festa da família. Vamos chegando aqui, Barbosa. Falar com o pessoal aqui que está almoçando. Gente de toda parte, de vários lugares do Brasil, inclusive de várias partes do mundo. Olha que benção, essa família aqui, ó. Todos aqui. Boa tarde, tudo bem? Ao vivo no Jornal do Meio Dia. Já almoçaram? Quase. Quase, tá claro. Chegando agora. Chegando agora. Vocês são de onde? Nós somos de cidade de Goiás, município, né? Da fazenda. Olha que maravilha. Deus abençoe. Boa festa, viu? Obrigado. Você é direto da cidade de Goiás, essa família. Todo mundo aqui. Olha, garçom, boa praça. Aqui está tudo bem, meu querido? Tudo, beleza. Pessoal, bacana. Gente de toda parte aqui hoje. Do Brasil todo. Como é que está a expectativa para esse final de semana? Ótima. Vai vir o dobro de gente que já veio. Com certeza. E hoje, olha só, Mariana, hoje tem show com Hugo e Guilherme. Vamos conferir o trecho. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, 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 ai. Ai de mim, se não fosse ela. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Ai, 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 ai. Uma grande festa, com certeza, com Hugo e Guilherme. Ó, nós vimos o trenzinho passando. Olha o trenzinho aí, ó. Já apareceu na matéria. Bom, está tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos ao vivo. Depois vai lá fazer um, vai fazer um furo de reportagem para nós lá, viu, cara? Olha que maravilha aqui. Beleza, você é um grande amigo de profissão, né? Você está na área. Você é um grande amigo. Depois eu vou andar no trenzinho com você. Mas você, você tem voz ativa aqui, você manda. Obrigado, é o trenzinho, é o trenzinho. Olha, olha, olha que alegria as crianças. Olha, olha, olha que alegria as crianças. Oi, ao vivo, oi, 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 oi. Quer falar? Para, meu filho. Hoje, eu fui na pecuária. Ah, fazer o quê? Para divertir. Está divertido demais. E também, eu vi as vacas. Vê as vacas? Eu fiz aqueles brinquedotecas. Maravilha, um beijão. Olha o garoto, falou dos animais. Inclusive, vamos mostrar, porque, claro, tem os animais também, grande atração aqui nessa festa, na exposição agropecuária. Vamos mostrar aqui, Barbosa. Vamos chegar aqui para ver como é que está sendo o trato. Olha só os animais aqui, que maravilha, coisa linda. Olha, está rolando um churrasco ali, hein? Está rolando um churrasco aqui, os animais aqui, alguns descansando, sendo tratados, né? E o pessoal já aproveita, faz aquele churrasco também. Não pode faltar aquela carne assada aqui, né, meu querido? Ah, é, né? Tem que ter. Tem que ter, né, na hora do almoço, assim, jamais de boa. É isso aí, Mariana. Eu vou deixar você aí, está certo? Trabalhando, porque agora eu vou aproveitar e, ó, vou bater um churrasco aqui com eles. Um abraço, eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Eu estou sabendo, eu estou rindo aqui, porque eu já sabia. Você percebeu que ele falou com umas duas pessoas, assim, que estavam andando, mas a maioria estava comendo. É porque eu tenho certeza que ele já arrumou alguma coisa para comer, ele já caçou ali o churrasco. E você traz para a gente, você chegar aqui sem comida, você vai ver só, viu? Você não entra antes da televisão, não. Boa tarde, Elias. Boa tarde para você.